E aí meus brothers e minhas sisters, como é que vocês estão? Carol Conká está no paredão e olha o que ela falou, preste bem atenção. Meu Deus, Carol, abre aspas, quero sair linda pelo paredão, não gritando no confessionário, me ajuda, fecha aspas. Jesus, como é que ela vai sair desse paredão aí que a gente quer ver, né? Ela olhando o resultado de suas redes sociais, etc, vai ser lindo. Enfim, gente, baixa a tela aí, se inscreve e venha fazer parte desses mais de 65 mil inscritos. Muito obrigado a todos os inscritos, gente, foi muito inscrito, uma enxurrada de inscritos nesses últimos dias. Agradeço a todos, a nossa meta ainda está de pé, 70 mil inscritos antes do final do mês que vem. A gente consegue fácil, a gente consegue fácil. Acredito que a gente chegue até 80, hein? Se a gente continuar assim, chega até 80 antes do mês que vem. Enfim, gente, se inscreva no canal, ative o sininho e simbora, gente, simbora assistir isso aqui, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Carol com K, quero sair linda pelo paredão, não gritando no confessionário, me ajuda. Vamos ver esse vídeo aqui, vamos acompanhar. Falou que foi passar mal, eu tô pedindo. Tô pedindo uma liberdade, quero sair linda pelo paredão, não gritando no confessionário, falando me ajude, psicóloga, me tire daqui. Bom, nisso, psicóloga é quarto, né? Eu não tô acreditando que a Carla tá se misturando com esse pessoal. Tem que ficar pra ir no psicólogo. Preciso ficar pra ir no psicólogo. Eu não vou conseguir falar com ela. Não tem problema, eu falo com outra lá fora. Antes de você ir embora pro... Meu, meu. Até a Carol com K sabe que vai sair. Só pra vocês terem uma ideia. Carol com K já deve estar ciente que vai sair. Gente, o que vocês acham, gente? Vamos passar, vamos fazer mutirão, vamos passar a madrugada toda votando nela? Conto com você, hein? Meu, Carol com K no paredão. Sara, te amo, Sara. Sara, meu Deus, essa mulher é muito boa, cara. Valeu, Sara, valeu. Vamos tirar essa... Nossa, agora a coisa tá bonita. A coisa tá bonita. Terça-feira é o grande dia. Carol com K eliminada. Paredão. Ó, tei. Sara, você deu o tiro certo, hein? Eu pensei que ia pegar o... Apocá, o Projota. Não, pegou logo o tiro certeiro. Carol com K. Muito obrigado por tudo, gente. Voltamos aqui mais tarde com mais vídeo. Tamo junto.